No programa Conexão desta semana recebemos o idealizador do projeto Dr. Home, Dr. Mauro Tibola, que explicou sobre essa nova modalidade de atendimento médico em casa. A Dr. Home significa doutor em casa, é uma modalidade de assistência médica que existe em capitais há muitos anos. Um exemplo, em Curitiba tem há mais de 25 anos. E verificando como funciona, nós optamos por trazer esse projeto para a Xancherê também. Ele também falou sobre uma dúvida comum, se desde uma febre pode ser atendida. Nós chamamos de evento de saúde. Então você tem um filho que tem febre, isso ocorre às vezes de madrugada, final de semana, chovendo, enfim. Você vai chamar, é 24 horas por dia, o ano todo, e a equipe vai até a sua casa fazer o atendimento. No outro dia você vai receber um chamado perguntando, que é algo privado. Então nós temos que saber a qualidade, como que seu filho foi atendido, chegou rápido, resolveu a situação. Isso tudo para nós termos um controle de qualidade de uma forma eficaz. Acompanhe toda quarta às 16 horas ao vivo o programa Conexão, aqui no Canal Ideal, a sua nova TV.